Oi, gente! Hoje eu tô aqui do ladinho de fora. Tá um pouquinho frio, né? Aquele friozinho gostoso de inverno. Mudei um pouquinho o cenário, é bom! Nossa, fiquei muito feliz com o retorno de vocês. Ah, eu fico sempre feliz, né, gente? Eu sou desse jeito mesmo, porque vocês mandam muita coisa boa. E hoje nós vamos ter um convidado. Oi? Estão me vendo bem? Me fala aí. Marcos Ruh, meu querido. Já bem, viu? Com a família, se cuidando. Um beijo, meu querido. Deus abençoe muito. Tá pausado, devido. Tá pausando pra vocês? Me diz aí. Senão eu paro agora mesmo e volto. Tá dando uma travada? Por que será? Que bom, querido. Gente, eu vou sair e vou voltar. Vou deixar no 4G. Peraí. Pronto, voltei. Gente, travei e voltei. Pausa e volta. Agora vamos ver se... Se agora ficou bom. Marcos Ruh foi a minha primeira paixão platônica. Aí, Marcos. Que delícia, né? Nós temos fãs aí de todo o universo. Que maravilha! E o Luciano foi a segunda, Camilinha? Pronto. Vamos começar já, já, o nosso bate-bapo. Só tô esperando vocês chegarem. Alô pra galera de Recife. O importante é a gente fazer a live com vocês aí, gente. Senão, como é que faz, né? Como que a gente faz? Aqui, Friburgo, tá 6 graus. Sério? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Quantos graus está... Aqui em Minas. Peraí. Vou ver aqui, ó. Calma, muita calma nessa hora. Milhões de coisas abrem, né, gente? Quando a gente abre um... Peraí, gente. Deixa eu localizar. Vou achar. Deixa eu ver quanto tá de tempo aqui. 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 Não tô achando. Muito bom. Você mora em que lugar de Minas? Não, Minas é tudo de bom. Eu já morei aqui, né? Na realidade, eu já morei. E a gente... Voltou pro Rio de Janeiro. E aqui é uma delícia. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Quanto... Deixa eu ver, tá? Gente, eu tô fazendo uma manobra pra ver quanto tá... Quantos graus... 18 graus aqui. Até que tá tranquilo. Né? É tão frio gostoso. Eu não tô com muito frio, não. Nem sinto muito frio. Tá todo mundo aí, então? Aguardando. Faz o seguinte, ó. Nossa live já já justifica. Cuidado, viu? Pelo amor de Deus. Se cuida, amor meu. Obrigada, minha linda. Penre 2. É Penre ou Fenre? Obrigada, não. A gente tá se cuidando. A gente tá tudo aqui de luva. Tá uma delícia. Tá tudo maravilhoso. Ó, galera. Manda um oi pra São Paulo, claro. Beijos desde o Chile. Aqui muito frio. Um beijo pro Chile. Nova York tá 8 graus. Ai, meu Deus! Você é mineira, doutora? O que eu vim fazer em Minas foi o seguinte. A gente saiu um pouco do Rio. Porque a gente tava realmente muito confinado. Né? Normal. E nós decidimos vir aqui pra família. Numa cidade bem pequena. Onde tá tudo muito controlado. Só teve um caso de corona. E já foi recuperado, graças a Deus. E a galera aqui tá se cuidando. E não teve mais nada. Então, como nós já estávamos em confinamento. E graças a Deus não pegamos nada. E nem tivemos contato com nenhumas pessoas. A gente decidiu vir pra cá. Faz o seguinte. Pega essa setinha aí. E começa a mandar pra galera. Nossa live começou. E vai ser agora. Vamos chamar ele. Nossa, amor. Gente, como eu dou gargalhada com esse menino. Oi, Lu. Tá conectando? Ai, meu Deus. Internet. Senhor Jesus, ajuda. Eu não tô te vendo. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Isso não vale. Vou te chamar de novo. Peraí. Pode ser o teu wi-fi. Calma aí. Vou te chamar de novo. Eu tô te vendo. Não vale. Eu também tenho que te ver. Beijo pra Tocantins. Londres. Nossa, Londres tá mais ainda. Jesus amado. Toma conta. Ó, vamos lá, hein. Vai, Lu. Bora. Manda setinha pra galera falando que a nossa live acabou de começar. Nossa live nostalgia total. Por que que não abre, Jesus amado? Tô acreditando nisso. Lu, pode ser o seu wi-fi. Ai, você não quer botar aí no 4G do seu telefone? Pra ver se melhora? Eu não tô te vendo. Eu te escuto, mas isso não tem graça. Pronto. Tô te escutando e aí fica aqui conectando, conectando e não vem a imagem. Não vale, imagina, gente. Temos que ver Luciano, não é? Calma que ele também tá, a galera tá ansiosa. Pois é, agora deu mais ansiedade ainda, né? Ai, meu pai do céu. André, manda beijo pra Josi, Mari e Vivi. Beijo, beijo, beijo. Beijo pros capixabas. Um beijo. Edith, boa noite. Manda um beijo. Emerson Soares. FSA. Vamos ver, hein, Lu. Vou te chamar. Vamos ver se melhorou. Gente, é assim que fica com emoção, né? Entrar. Não é possível, não tá entrando. Você saiu e entrou. Saiu e entrei, já. Gente, cadê o vídeo? Você fez live, já? Já, várias vezes. Cadê o vídeo? Peraí, calma, que a gente vai resolver isso já, já. Tá calma nessa hora. Não, tudo bem. Igual é volta, a gente tá te esperando. Galera tá ansiosa pra te ver. Vê qualquer coisa. Se você sair, daqui a pouco eu te chamo de novo. Gente, só com a gente, nessas coisas. Ó, galera. A Júcia falou, Luciano, amo tanto. Andréia, beijos. Lívia falou, Luciano, meu amor de infância. O crush? Era o seu crush de infância? O meu crush era o menudo. Era o Charlie do menudo. Não conheci. Só conheci. Depois, os meninos, né? O Roy, o Rick, o Rob, que é muito no programa. Foi. Foram os três que eu conheci. Mas o Charlie, que era o meu crush. Renata de Brasília, um beijo. Calma, vamos lá, lua. Vamos ver se agora dá certo. Ai, meu Deus. Sobe, tela. Eu sou Jás. Alguma coisa tá acontecendo. Já sei o que eu vou fazer. Vou trocar o aparelho. Aguenta aí. Eu tenho um outro celular aqui. Eu vou fazer. Eu vou trocar. Essa live sai hoje. Fica tranquila. Fica tranquila que sai hoje. Eu sei. Ai, meu Deus. Gente, podem ir mandando as perguntas, tá? Eu também não. Se eu não consigo ver ele aqui, gente, vocês não vão conseguir ver, entendeu? Por isso que a gente tá forçando isso. Que não adianta. Mas ele vai ajeitar. Ele vai dar jeito. Juliana falou que eu... Oi, Rafa, querido amigo. Saudades, viu? Queridão. Espero que esteja tudo bem aí. Um beijo pra Gracinha de Minas Gerais. Fortaleza, Ceará. Flaudo Lima. Vamos ver. Tá abrindo, não. Lu, tá aí? Vamos ver. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Queridão. Pelo amor de Deus, né? Tinha que dar certo. Fala sério, gente. Como você tá? Ai, Jesus. Olha a internet. Bem, graças a Deus. Estamos aí, né? Nessa luta total da vida. Quarentena total da vida. Uma super quarentena. Luta louca. Luta louca, cara. Onde que a gente foi se meter? E tipo assim, todo mundo se meteu junto, né? Todo mundo se meteu junto. Né? Que loucura. Como é que tá a vida de pai, gente? Ah, maravilhosa, né? Maravilhosa. É um amor incondicional. Você já sabe como é que é isso aí? Mãe, mamãe, né? Pra valer. E eu... Putz, é. Não tem explicação. É um negócio fora do comum. É. Só quem tem mesmo, né? Pra sentir, pra saber. Aí a gente entende um pouco os nossos pais, né? Tenta não repetir. De repente, coisas que a gente não concordava com eles, né? Tenta não fazer igual. As histórias só se repetem, né? Exatamente. E repetindo de uma forma positiva, né? Claro. Claro. Ô, Lu, tu é bolista, né? Eu não sei por tudo porque não venho com manual, né? Estou arrumando minha cadeira aqui, tá, gente? Não venho com manual de instrução. Ó, é coisa de casa mesmo. Não tem problema, não. A minha galera aqui já tá super acostumada. Na verdade, eu tô no meu espaço terapêutico aqui. Tô na minha sala de terapia. Pois é. Como é que é isso? Você já fala sobre isso agora. Cara, eu sou terapeuta holístico há muito tempo já, né? Como é isso? Terapeuta holístico. Eu sou terapeuta multidimensional e holístico. Eu jogo tarô, eu faço mesa radiônica. Eu jogo tarô psicotrônico. Olha! Eu faço clínica também. Só não faço a distância, né? Mas o tarô psicotrônico e a mesa TKR que é radiônica, eu não faço a distância, eu não faço a direita. Eu não faço a direita online, né? Que máximo, galera! Então, peraí, deixa eu já botar aqui, olha. A galera que não segue o Lu pra começar a seguir. Vou botar aqui embaixo, marcadinho, né? Pede pro pessoal seguir o espaço terapias vibracionais. Eu vou até colocar aqui também, pro pessoal que quiser seguir. É, porque o pessoal já segue... Bota aí, que o pessoal já sabe. Vibracionais. Que aqui eu falo bastante sobre terapia. Tem o site, tem o telefone, o WhatsApp pra contato, quem quiser também marcar consulta, né? Sim. Não, mas é legal marcar mesmo, né? Porque aí você se organiza e você fica à disposição da pessoa. Sim, sim. Isso que é legal. E há quanto tempo você tá fazendo isso? Dez anos. Já trabalho com a terapia. Eu sou iniciado em várias tradições místicas desde os 16 anos de idade. Olha! Essa coisa mística, né? Só que a música, ela tava em primeiro plano. Sempre teve em primeiro plano. E de uns 10 anos pra cá, ela começou a inverter, inverter, inverter. Hoje a música... Posso até encarar que ela seria um hobby. É um trabalho também quando eu faço, porque eu faço sempre muito, com muito amor. E muita dedicação. Mas seria um hobby, vamos colocar assim. É um trabalho realmente... Hoje o teu trabalho virou, no caso, a terapia. Posso falar só a terapia? Terapia. É que o pessoal fala terapia, acho que eu sou psicólogo. Não deixa de ser. Assim, não profissionalmente, né? Porque acho que o psicólogo tem... Inclusive, o tarô mostra muito isso. A pessoa precisa ir ao psicólogo. Nunca descartar a medicina tradicional. A gente tem sempre que alterar isso, junto com a medicina alternativa. Acoplar as duas energias pra gente alcançar o processo de cura, né? Seja ela emocional, física, espiritual. Olha que interessante, menino. Aquele menino que ficava pulando lá tanto, cantando. Cara, você sabe que você é a mesma cara, né? Eu tenho certeza que essa é a galera na rua. voltou. Estou me vendo? Lu, você está voltando? Eu estou. Eu estava aqui o tempo todo. Estou aqui o tempo todo. Vai lá. Oi. Voltou. Voltou. É só Jesus na internet hoje. Deixa eu te perguntar. Você sabe que você é a mesma cara, né? De criança. Não. Mudei bastante. Não. Estou desfazendo. Só botou uma barba. Ó, eu tenho certeza que se a galera encontra na rua, sabe. Poucas pessoas. Mas tem umas pessoas que olham assim, as folgando. Aí olham mais um pouco. Eu só fico na minha, assim, só olhando. É engraçado, né? É engraçado. Que a pessoa fica naquela. É ou não é? E aí você fica na tua. Quando vai em você, é claro, você fala. Diferente de você, por exemplo, que bateu o olho e já sabe quem ele. Ah, tá. Porque o Conrado também. Bateu o olho e você sabe quem é a cara. É um negócio incrível. Eu já estou mais espaçadão, assim. Mas bem mais espaçado. E vem cá, Lu, vamos começar a falar desses anos maravilhosos que foram os anos 80. E a gente teve o privilégio de contar muita história nos anos 80, né? A gente, além de viver tudo o que a gente viveu, participar de grandes momentos. E o Trem da Alegria foi assim. Nossa, eu lembro de vários momentos, assim, com vocês no programa. Como é que surgiu o Trem da Alegria na tua vida? A minha carreira musical, ela vem desde os 4 anos de idade, né? Canta muito, né, gente? Com bondade sua. Mas desde os 4 anos que eu estou nessa luta aí da vida musical. E eu gravei um compacto simples com 4 anos, depois de um compacto duplo aos 6 anos pela Continental. E aí eu comecei a fazer vários comerciais pra TV. Fui o agente da Goni, na época. Isso já era 80, se não me engano. Acho que 80, 79, 80, por aí. Quantos anos você tá? Quantos anos você tá? 76 pra 47. Ah, a gente tem a mesma idade. É, a gente tem a mesma idade. Quando que você faz aniversário? Em julho. Hã? Faço 47. Em julho. Em julho? Que dia? Sete. Nove, vinte e sete? Sete. 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 Então, eu faço 47 primeiro de agosto. Você é mais velho que eu. Eu sou. Mais velho. Um mês. É um mês, né? Quatro. Quatro. Menos um pouquinho. Então, foi isso. Quer ver? Você com 4 anos, foi antes de 80? Foi. Foi em 77. O Festival Internacional da Criança foi em 80, se eu não me engano. Tá. Porque foi realizado pelo SBT. Foi quando, inclusive, eu conheci a Patrícia. Eu já conheci o Juninho. Antes, a gente tinha feito o Contra-Senado no comercial da Danone. Aí, o Juninho gravou uma música minha, inclusive, no festival, que era no Pílio do Hulk. Ele cantou uma música minha. É milhas milhas. Tuvão, você já compunha? Foi a primeira música que eu compus, junto com o meu pai. Foi o incrível Hulk. É uma música que falava do Hulk. Ah, que máximo. Nossa, eu não sabia. Eu não lembro mais pra tocar. Acho que o áudio do celular também é uma bufa, né? Eu não lembro mais de ver. Um dia peguei um carro. Saí em disparada. Fiquei muito nervoso. Com o tronco na estrada. Meus mãos se dilataram. Minha pele esverdeou. Minhas forças aumentaram. E a camisa se rasgou. O incrível Hulk apareceu. O incrível Hulk apareceu. Cara, essa música... Mas chegou depois o trem a gravar essa música? O Juninho, inclusive, pegou o terceiro lugar no festival com essa canção. Menino, você cantou agora o refrão. Muito me lembrei. Que louco. Nessa época, eu cantei o rock da lanchonete. Como é que é? Depois, eu acho que foi a Jaque Petcovich que regravou e tal. É bom girar, é bom girar, é bom girar, 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 no banquinho de um balcão de uma lanchonete. Depois é só esperar um pouquinho de uma lanchonete. Lá vem a lanchonete. É bom girar, é bom girar, é bom girar, é bom girar. Eu sempre gostei do rock em roll, né? Eu sempre gostei do rock em roll. E essa música foi engraçadíssima a história dela, porque... Tinha aquela coisinha, né, de... Ah, não, porque a música do fulano, a música do ciclano, e eu não queria, eu queria essa. E eu ficabei gravando essa, e essa música me trouxe muita sorte. Porque eu lembro que o Miguel Klopsky e o Michael Sullivan, na época, escolheram duas crianças para fazer o Clube da Criança. Com a Xuxa, né? Com o Carequinha, com o Roupa Nova, o Pelé estava junto. Era um LP com várias participações, né? Várias participações. A Patrícia Luciano e o Clube da Criança. Sei. Que era o programa que eu tinha na época na Manchete, né? Tem. O Clube da Criança. E eu fui escolhido. Junto com a Pátia para fazer. E foi um negócio incrível. Eu dei o Ed Chocolate. Acabam, sabe, na Esperança e tal. Toda aquela coisa. Deve a participação do Sérgio Malone. Foi bem legal. Bem legal. E daí pra frente, no ano seguinte, que entrou o Bill e formou o Trenco. Mas quem teve essa ideia de formar o grupo, assim, no caso? Quem te chamou? Foi o Michael Sullivan? Foi o pós? O pós? Como é o pós? Miguel Plobski. Miguel Plobski. Eu sempre erro o nome dele. Miguel Plobski. Plobski. Pronto. Plobski. Junto com o Michael Sullivan. Plobski. Plobski. Tem que parar pra falar. Mas eu sempre errei. Sempre errei. E aí foram os dois que decidiram criar, então. No caso, o primeiro fez Patrícia e Luciano. Desde o festival. Desde o festival. A ter crianças, a selecionar crianças que pudessem fazer um trabalho infantil. E aí a gente foi selecionado. Eu e a Patrícia e a Marques. E aí a gente seguiu. Junto com o Trenco, a entrada do Juninho, né? E aí teve o grande boom. O nome do NIT, aquela coisa toda. Maravilhoso. Maravilhoso. E a Vanessinha entrou depois, foi a quarta? A Vanessinha entrou depois. Aí depois a Pati saiu, entrou a Fabiola. Ficou um tempo. Aí depois entrou a Mandinha. A Mandinha. E aí eu saí, entrou o Rubinho. E aí foi o Ingo, né? Depois entrou o Rick Bueno. Também. Você que decidiu sair? Sim. Por quê? Eu não decidi sair. Eu queria gravar algo diferente. E aí a gravadora decidiu que eu estava grande demais para fazer parte daquele conjunto, naquele momento. O que eu discordo, porque eu não cresci. Eu continuo com o tamanho. Já foi um escritório alto. É verdade, Lu. Quanto você mede? Eu acho que você tem minha altura. Quanto você mede? 1,69. Para ser exato. Não, você é mais alto. Pronto. Não, porque tem que falar tudo exato. Você é um pouquinho mais alto. Mas, assim, eu acho que é porque já estava na puberdade, né? E o Trem da Alegria tinha aquela coisa de ser criança, né? E aí vocês gravaram com ícones em ícones. Você falou aí, Serginho, Malandro. Tenta lembrar. Vocês gravaram com muita gente legal. Tendo mais gente. Teve Lugo Santos, o Silvinho Blau Blau. Que hoje é um grande amigo, parceiraço. Parceiraço. Teve Miles Fever, na época, o Silvinho Blau. O emblemático, assim, que é uma coisa que é coisa da... O menudo. Vocês gravaram com o menudo? A gente abriu o som. Tira. Tinha o Charlie? Tinha? Eu sou do menudo. Eu não conheci o Charlie. Era o meu crush. Que máximo! Vocês fizeram show juntos. Caraca! O Trem da Alegria foi um marco. Eu acho que toda criança queria participar daquilo ali. Vocês foram no primeiro programa. Tu lembra aquele... O primeiro show da... Primeiro show da Xuxa que não deu certo? Com o cenário. Tu lembra disso? Olha, ele não lembra. Não era o cenário que é... Com a nave, que todo mundo conheceu. Não. Esse foi o que valeu. Mas vocês foram em um primeiro cenário, que era um cenário muito sem graça. Era tipo uma rampa, assim, olha. Lembro! 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 Lembrei! Vocês foram... Foram vocês a atração. A primeira atração do show da Xuxa foi o Trem da Alegria. E eu lembro, cara, que eu levei mó bronca, mó espouro, né? Porque eu ficava assim... E as crianças tudo andavam falar e eu... Eu adorava ver vocês! Aquele momento, assim, foi muito legal e muito marcante. E depois ali teve várias... Vocês, sei lá, quantas vezes vocês foram. Quantas vezes vocês participaram do programa. Quantas vezes vocês fizeram participações em LPs, né? Tanto a Xuxa com vocês sempre fazia, né? Eu sempre estava ali fazendo. Em várias canções, inclusive, muito expressivas, né? Muito! Eu vou começar por isso aqui. Tive uma frustração muito grande de não ter sido o cruner da música Xaxaxixó Xuxa. Você queria ter sido? Eu queria ter sido o cruner dessa mulher. Porque assim... Era louco por ela. Era louco por ela. Ela pareceu, parecia uma banana pra ela. Era? A Xuxa? E é engraçado. Todo mundo percebia isso. Todo mundo. Todo mundo. Aquela paixão platônica mesmo, né? Tipo... E ela linda, maravilhosa. Você só ficava olhando assim e imagina. Tá falhando o meu microfone? Tá abafado. Tá abafado o meu microfone. Por quê? Tá vendo? Que bom. É a sua esposa? Minha esposa. Agradece ela. Vamos ver se é a capinha do celular. Eu achei que era tipo um delayzinho. Por isso que eu não tinha falado nada. Esse melhorou. Oi? Melhorou? Não, tá mesmo a porcaria. É isso? Esse é o que resolve. Esta budega, por uma vez, por outro lado. Se você ver, só que eu vou resolver isso aqui. Vai ficar esquisito, mas vou resolver. Ele disse que é resolver o vídeo. Ele resolveu o vídeo. Olha o que vai falar. Hã? A pernaja toda, amiga. Vê se melhorou. Olha, menino. Não é que melhorou. Melhorou, né? Uma coisa meio internauta, né? Mas melhorou. Ficou internauta total agora, né? E você tá me ouvindo bem, né? Consegui até cantar alguma coisa. Tô ouvindo. Ótimo. Agora arrasou. Sabe o que eu tava lembrando aqui? Você é do dia 7 de julho. A Catu é dia 7 de julho. O Juninho também. É 7? 7 do 7. É. Caraca, que datão, hein? Agora deixa eu te falar. Datão. Datão. Datão, não é? Datão. Você que entende mais do que eu, mas é datão. Certo, certo. E me conta uma coisa. Quais foram as músicas que você mais gostou, assim, de cantar? Tem alguma? É difícil? No trem, no trem da alegria? No trem da alegria? É. Teve, teve duas. Como assim? Duas que realmente marcaram muito. Que foi Thundercats e... Eu gostava muito do arranjo, né? Daquela coisa espacial. E eu gostei muito de uma versão que o... É que o Lulu fez uma versão pra fazer De Repente Califórnia, no último disco que eu participei. E essa versão não foi pro álbum. Mas, pô, se aquilo tava legal. Só que tava muito rock and roll, né? E eu gostei muito de cantar a mesma versão, que foi a versão muito próxima da original dele, né? Que é a De Repente Califórnia. É mesmo? E não foi pro álbum? Foi pro álbum uma versão parecida com a original. É que ele tinha feito... Ele e Arthur Maia, aqueles caras... Cascutam pra cantar. Cascutam pra cantar. Isso é uma baita versão, assim, incrível. E aí o pessoal falou, não, tá muito adulto. E tava mesmo. Hoje eu tenho certeza. Hoje eu confesso que realmente. Tava um negócio pesado, assim. Mas eu adorei, né? Na época eu fiquei triste. Mas tudo bem. A gente ficou muito bonita também. Mas você gosta de rock and roll, né? Você é mais rock and roll. Eu sou roqueiro desde moleque. Pois é. Desde menino. Eu lembro dessa coisa. Desse... De você falar isso. Que gostava da coisa... Do lance mais rock and roll mesmo. Sim. Eu sempre gostei. Eu conheci o Iron Maiden em 85, né? Você conheceu o Iron Maiden, cara? Que massa, mano. Não conheci pessoalmente. Eu conheci a banda. Foi apresentado a banda, né? É porque pra gente... Não conheci o Iron Maiden. Eu acho que eu só vejo o Iron Maiden hoje na minha frente e eu infarto. Mas assim, tem uma loucura. Meu irmão é assim. Ama. Tem tudo do Iron Maiden. Eu tenho louco. Eu tenho loucura. É. Loucura. Teve uma vez que teve um show no Rio. Todos os shows ele vai. Todos. Ele se garante assim. Saiu, ele se garante. Aí teve... Ele ficou sabendo que ia ter uma festa pós-show. E qual é a gravadora do Iron Maiden? EMAI. EMAI. Pronto. Menino. Aí ele, pelo amor de Deus, me consegue pra eu ir nessa festa? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele encheu a paciência, menino. Não é que eu consegui pra ele ir na festa? Ele foi. Foi sensacional. Ele ficou na área VIP com os caras. Ele pirou. Pirou. Inveja branca. Muito mais. Mas você consegue. Só você querer. Você consegue. Eu fui no último show deles. Mas eu fui. Fui. De telespectador, assim. Normal, numa boa. E tal hora que eles entraram no palco, eu chorava que nem criança. Um negócio muito louco. É. Eu sei que você realmente é Iron Iron. Dessas músicas do trem, já que você compõe, você conseguiu colocar a composição sua nos LPs do trem? Eu ouvi. Voltou. Oi. Voltou. Você ouviu o que eu perguntei? Não. Nas músicas... Já que você é compositor também, você chegou a colocar a música sua no LP do trem? Não. Do trem, não. Eu coloquei no meu álbum solo, que foi lançado três anos depois pela BMG, né? Pela gravadora que era do trem. Eu coloquei uma música minha. Aí era solo. Mas aí você já estava com quantos anos? Dezessete. 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 Have you ever seen the rain, né? Canta um pedaço. Ah, eu vou cantar a versão e aí eu vou cantar um pedacinho da inglês, pra você saber depois. Quer dizer... É você quem quer assim, já não liga mais pra mim, eu sei, já notei no seu olhar, quis fazer você feliz, mas nem isso você quis. Eu sei, tenho que ir embora. Você pensou que eu não fosse te deixar. I won't know, have you ever seen the rain, it's coming down, sunny day. Eu tenho um pequeno problema com o nome de música. Você pode falar os nomes e tem uma ou outra que eu sei. Agora, cantor, eu sei. Agora, nome... Ah, não, é. É que o Creedence também é um nome meio, né? Porque a gente chama só de Creedence, né? Sim, entendi. Pra ficar mais fácil. Entendi. O nome da banda é Creedence Clearwater Revival. Pra quê também? Mas tudo bem. O trem da alegria fazia show ao vivo? Era ao vivo? Sim, ao vivo. Cantado ao vivo. Que máximo! Como a gente diz hoje no ramo musical, é na Vera. Na Vera. Caraca, isso é maravilhoso. Vocês crianças. Crianças e ao vivo. Com banda? Você acredita? Eu nunca fui num show do Trem da Alegria. Agora eu tô aqui... Não, a gente não tinha banda. A gente não tinha banda. A gente tinha uma estrutura de palco, né? De cenário e tal. Uma situação pra fazer uma coxia, né? Nos fundos. E tinha aquele pano, Trem da Alegria, aquela coisa. Tinha adereços pra caramba. Porque a gente fazia umas misancenes. E tinha playback. A gente tinha um sonoplaça que soltava os playbacks. E eram os playbacks originais do álbum. Era ao vivo. Era ao vivo. Era ao vivo. Que maravilhoso. Porque a gente, às vezes, até se embolava um pouco pra dançar. Porque tinha o fio, né? Era difícil o microfone sem fio. Era microfone com fio. E vocês tinham coreografia. E era um negócio... Era punk. Caraca, gente. Olha, realmente era tudo começando e tudo muito legal, né? Era muito surreal tudo que a gente viveu. Foi realmente muito surreal e muito gostoso. O pessoal tá perguntando aqui. É. Tô perguntando se você tem contato com a galera do trem. A internet abençoada. Te amo, internet. O trem da Alegria Celebration. Você ouviu aí? Travou. Você ouviu? É que deu uma travadinha. Você voltou a fazer o Celebration. Celebration só com a Patrícia? É. O Celebration já acabou, na verdade. A gente já encerrou. Encerramos o projeto. Ué, por quê? Por conta até mesmo da própria pandemia também, né? Não, mas vocês pararam por causa da pandemia? Ou tipo, era só alguns shows e pronto? Não, era só um show. Só. Era só um ano. A gente decidiu isso. Mesmo porque a Pati tem o projeto dela, né? Das músicas, dos EPs. E eu tô focado nas terapias, né? A hora que a pandemia acabar, eu vou ter algumas feiras místicas pra fazer. Eu tenho outros compromissos e tal. Então, não vai bater as agendas, né? Na música mesmo, é aquela coisa. Eu continuo fazendo shows anos 80, porque tá no sangue. Não tem jeito. Tá no sangue. Você não pode deixar de fazer. Não faça. Não, a gente continua fazendo. A gente continua fazendo. Aqui não é mais o carro-chefe, entendeu? Não é aquela coisa assim, ah, eu tenho que... Não. Eu faço, inclusive, porque eu gosto muito. Festas Plock. Adoro o pessoal da Festa Plock. A gente tem outras vezes juntos ali. E eu, assim, eu gosto muito dos anos 80. Eu tenho esse carinho pelos anos 80. Tanto que eu tava até ontem com a minha esposa assistindo Stranger Things 3, né? Temporada 3. E eu gosto, né, muito dos Stranger Things, porque ele fala dos anos 80. Ele mostra os anos 80. Era gente ali, naquela idade. Exatamente. Caraca. Aquilo é sensacional, né, bicho? Sensacional. Sensacional. Olha, eu fico arrepiado. Ô, galera, quem não ainda não assistiu Stranger Things, pelo amor de Deus, assista. É muito, muito da nossa época. Esse nome é trava-língua, né? Stranger Things. Stranger Things. Coisas estranhas, pronto. E você sabe quem foi minha filha mais nova que assistiu o primeiro? Você acredita? A minha filha é mais nova, tem 13 anos. Então, ela assistiu com 12. E falou, mamãe, eu acho que vai ter uma série assim, né? Elas assistem e depois me falam, eu acho que tem uma série que você vai gostar muito. Falei, é filha, fala sobre o quê? Sobre os anos 80. Eu falei, já quero ver. É tudo nos anos 80. Eu não quis nem saber o que que era. É uma série pesada, né? É uma série pesada. Se a gente analisasse o contexto da história em si, ela é pesada, mas é muito legal. Mas tem a classificação etária lá, a galera segue a classificação etária. Mas ela assistiu. Sensacional. É desse jeito. É sensacional mesmo. Eu acho que nós que... Foi isso que eu estava falando. Nós que vivemos os anos 80, tivemos esse prazer de contar história nos anos 80, a gente realmente tem que fazer isso reviver. Você sabe que agora, na pandemia, o que está dando muito certo é essa coisa de reviver as épocas. Não o presente. Porque o presente está muito pesado. Ah, e o futuro está incerto, né? Exatamente. E aí o pessoal está revivendo muita coisa. Então, eu comecei aqui as minhas lives muito despretensiosa, falando com a galera, com as paquitas. Eu comecei conversando com uma, com outra, com os meninos. Conversei com alguns paquitos. E aí eu falei assim, putz, eu vou falar com o Lu do trem. Falei já com a Vanessa, ela vai se preparar para a gente poder estar conversando. Com o Julio, estou esperando. Tu fala com o Juninho, viu? A gente não está se falando. Faz um tempinho já. Ah, mas... Por causa da vida. Não sei o que aconteceu. É. Mas é... E a vida também, correria para um lado, correria para o outro. A gente não... É difícil se falar assim, né? É. Mas eu tenho um carinho muito grande por eles. É, eu acho que é muito legal. Por exemplo, assim, nós, as paquitas ali, a Xuxa, ela fez um... Ela, de um dia para o outro, ela decidiu fazer um grupo no WhatsApp e chamou todo mundo. Então, tipo assim, juntou todo mundo e a gente fez um encontro. Isso, para a gente, foi muito legal, né? Independente, eu acho que... Sim. Tudo que é bom na nossa vida, a gente tem que tentar manter junto mesmo, sabe? E eu achei isso maravilhoso dela. A gente reencontrou. Vimos meninas que não vinham há muito tempo. Aí tem o grupo das véias. A gente não é só mais para trás, né? Das dresses. E tem um grupo que tem todas. Tem todas. Saquei, saquei. Entendeu? Que aí é diferente, assim. É outra vibe, né? Mas é engraçadíssimo. Então, acho que isso é legal, de repente, vocês darem uma resgatada. Existiu alguma mágoa, alguma coisa, assim, da época? Olha, não sei. Sinceramente. Na sua parte? Não. Na minha parte, não. Pronto. O que acontece com o Trem da Alegria, o que aconteceu na minha vida com o Trem da Alegria, foi o seguinte. Uma leve engessada nos trabalhos. Isso aconteceu. Principalmente nos trabalhos autorais. Tem muita gente que não faz ideia, por exemplo, que eu lancei dois álbuns depois do trem, três álbuns depois do trem, um EP. Então, as pessoas não fazem ideia. Elas falam, o que você está fazendo? E elas não têm ideia, por exemplo, que eu lancei um livro. Mentira, Lua. O Portal Multidimensional Além da Magia e do Orbe Terrestre, lançado pela editora Madras. Olha que massa. Eu lancei esse livro, inclusive, em 2019. Foi em 2019. Eu escrevi em 2018. É, eu escrevi em 2018. Em 2019, a Madras lançou esse livro que conta a minha trajetória espiritual, mas também conta muita coisa da minha vida. Esse livro aqui. E muitas coisas que eu estou passando do meu trabalho. Eu passo do meu trabalho. O meu segundo livro já está pronto, inclusive. Eu vou mandar para a Madras para a gente conversar, ver se faz o lançamento do próximo. Esse é o primeiro. Então, por conta desse lance do trem, isso deu uma engessada na minha vida. Não dá para negar. Não tem como negar. Eu estaria sendo demagogo se eu falasse que isso não aconteceu. Claro. Esse foi o único problema. Mas eu lembro com muito carinho, inclusive, de muitas coisas que aconteceram no passado. E em função de ego, enfim, até mesmo o ego dos pais, aquela coisa toda, muitas coisas se perderam. Os pais não acabaram. Eu acredito nisso que você está falando. Eu acredito que possa haver uma conversa, de repente, para se colocar tudo nos quadradinhos do xadrez e ficar tudo ok. É, porque o que importa hoje são vocês que participaram. Sim. Vocês tiveram esse momento, né? Então, eu acho que isso seria maravilhoso para vocês mesmos. É bom que a volta do Treino da Alegria Celebration não foi uma ideia minha. Não partiu de mim. Eu fui de venta em popa trabalhando com as terapias, né? Porque eu já estudei muito. Eu sou radiestesista, sou terapeuta radiônico, reikiano há mais de 20 anos, jogo tarô há mais de 20 anos. Então, assim, eu já tenho essa bagagem espiritual que eu não colocava em prática. De 10 anos para cá, comecei a trazer isso para a minha vida e isso foi engrenando e tal. As ideias que vieram sobre correlação à formação do Treino da Alegria Celebration vieram de terceiros. Então, assim, eu me sinto como se eu fosse te falar, vamos fazer? Vamos. Por mim, tudo bem. Então, assim, foi uma cura, de uma certa forma, para algumas situações que puderam ter ficado lá atrás. Então, eu encaro isso com uma leveza, porém, também com uma certa tranquilidade, porque não é o meu trabalho. Foi uma comemoração, entendeu? Tem. Mais ou menos assim. Mas eu acho que isso é bom. Isso faz bem para a gente, né? Sim, sim. Eu acho que isso faz muito bem mesmo. E uma coisa que eu ia te perguntar. Os pais, no caso de vocês, atrapalhavam muito? Ah, mas era um ego, né? Era uma coisa. Mas você fala de ego o quê? Tipo, ah, meu filho canta mais. É, uns erros assim. Bestas mesmo, né? Coisa idiota. E se eu vou conversar, acho que se juntasse os pais hoje, eles iam olhar um para a cara do outro e rir demais, porque era ego demais, assim, né? E, aliás, esse é o mal do ser humano, o egocentrismo. É, é o egocentrismo. A gente tem que conhecer um pouco mais amor, né? Nesse momento. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Delicadíssimo. 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 Nossa, isso para vocês devia ser ruim, né? Porque é uma coisa que vem de casa. Você... Porém, a gente teve uma coisa muito boa. No Treino da Alegreta, eu não sei se a maioria dos grupos tiveram isso. Eu acredito que alguns que perduraram por um bom tempo, o Treino da Alegreta ficou 10 anos. Nós tivemos pessoas que trabalhavam conosco com a cabeça muito aberta. Ótimo. Eu vou citar o nome de uma delas aqui, que é uma grande amiga, amiga minha até hoje, que é a Denise Mirko. E a gente chamava ela de Denubum, né? Carinhosamente. Foi uma mulher que me ensinou muito, muito. Eu tenho uma gratidão por ela imensa, 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 imensa. Ela me ensinou demais. Principalmente é como tratar mulheres. Isso foi sensacional na minha vida. Olha! Eu percebia muito com o conflito de informações de um lado para o outro. Eu sentia que isso realmente era conflitante. Eu tinha que parar, pensar e organizar isso na minha mente. Quem estava certo, quem estava errado. Então, assim, decidir, lógico, a gente decidia e sempre pendia um pouco mais para o lado dos nossos pais. Isso é óbvio. Afinal de contas, a gente vivia com eles. Mas as informações foram mudando a forma de pensar e a forma de enxergar determinadas coisas. Isso, para a mente de um adolescente, é fenomenal. Nossa, fenomenal. É primordial. Primordial, sem dúvida alguma. Não só ela, como a Carol também. A Mônica Neves, salvo alguns problemas que tiveram posteriormente, eu não presenciei, mas fiquei sabendo. Mas comigo, eu não tenho o que reclamar. Eu só tenho gratidão por essas mulheres, que eram mulheres que cuidavam. Sim. E eu tenho só gratidão. É porque é muito difícil, né? Era um grupo de quatro crianças. E aí, lidando com o ego de paz. E vocês ali, com o talento, que cada um tinha realmente um talento. Vocês, os quatro. Eu falo os quatro. Completavam os quatro e depois foram indo, se completando, exatamente. Sim. Era realmente fenomenal. Foi um grupo que eu vejo, eu lembro de grupo infantil, antes da gente surgir. É claro, é do trem da alegria, né? Minha internet funciona. A minha internet está funcionando aqui. Ah, não. Perdão. Deixa eu te perguntar, quantos discos de ouro, platina e tal vocês têm? Olha. Olha. Voltou. Volta, internet. Hoje está demais. Agora está faltando o Lu voltar. Vocês estão me vendo? Volta, Lu. Oi. Ah, gente, que papo legal, né? Como é que está? Pelo amor de Deus. Acho que eu vou tirar. Pronto. Sai, Lu. Eu ia tirar. Você saiu. Sai e volta. É por causa da internet mesmo. Vamos voltar. Agora voltou com aquele problema. Tô aguardando. Só tô te ouvindo. Aqui eu tô vendo você. Mas eu não tô te vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo você. Você tá vendo ela aí? Tô me vendo. Tá tudo. Tá. Mas a minha internet não tá muito boa, não. Alô? Ai, gente. Hoje a internet tá pra Jesus. Não. Tá vendo? Caiu. Ai, senhor. Por favor. Calma. Gente, eu sei que vocês têm milhões de perguntas aí. O papo tá tão legal, né? Poxa vida. Vamos ver. Vamos voltar. Vamos voltar. Na internet, tá? Um, dois, três. Alô? Ah, voltou. 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 Quando você chegou no ouro, na China, tem. Como é que você tem essa noção? Então, você sabe que me roubaram, né? Os riscos de ouro que eu tinha, que eu ganhei. Ganhei no Chacrinha, ganhei na Xuxa. Entraram na minha casa e assaltaram. Foi engraçado porque eu acho que eles acharam que aquilo era de ouro mesmo. E eles eram pra ter levado muito mais coisas e levaram só aqui. Mentira, gente. Não era de ouro. Era só um valor sentimental. É significado. É. Levaram embora. E a gente vendeu, se eu não estiver enganado nos números que já me passaram na BMG Ariola, 10 milhões de cópias. No geral. Que maravilha. Você não consegue mandar fazer, não, pra você ter? Nunca pensei em fazer. Porque, assim, mora no meu coração, né? Isso. É. É uma coisa que eu nunca pensei. Porque eram muitas... Tinha mais de 17 discos, assim. Um negócio impressionante. Era muito. Era muito. Eram muitos LPs. Era disco de ouro, platina, platina duplo, platina quadruplo. Aí vinha outro álbum. Ouro, platina, platina duplo, platina triplo, platina quadruplo. E aí? Você perdeu isso tudo. Eu acredito, Jesus amado. Perdi. Não acredito. É uma das coisas que eu tenho na minha vida. Mas tudo bem. Fazer. Olha só. Vou botar umas perguntinhas aqui. Vai bem no seu rosto. Mas o Diego Abaixo está perguntando. Luciano, com toda a sua espiritualidade, como é que você entende essa fase? Abraços. Bom, a fase... O Diego, prazer imenso aí. Um beijo pra você. Um abraço. Muita luz. A fase que ele está falando, provavelmente, é a pandemia, né? É. Eu entendo essa fase como um recomeço. E também como uma limpeza da terra. Uma engaia expurgando uma parte do seu vírus, que somos nós. Sim. Porque a terra se reconstituiu em algumas partes do mundo em tão pouco tempo. E o ser humano demorou tanto pra destruí-la. E eu acredito que a gente tem que olhar pra nós convivermos bem conosco, em primeiro lugar, e com nossa família, com aqueles que estão ao nosso lado. Então, eu acredito que essa fase é uma fase de despertar. Eu tenho um certo receio, segundo a espiritualidade, principalmente por conta de algumas canalizações que eu fiz. É que se a humanidade, de repente, não despertar por um completo, isso pode causar uma segunda onda. E aí a coisa vai ficar mais feia. É. É, gente. A gente tem que tomar consciência, porque o negócio tá pesado mesmo. Tá pesado. Olha, o Marcinho Corrêa, daqui de Minas Gerais, bambuí, tá perguntando qual a sua maior lembrança quando ainda estava no trem? Ah, o Maracanã, né? O Maracanã. Eu tenho várias boas lembranças, mas o Maracanã foi um negócio impressionante. Maracanã, realmente. Sem dúvida alguma, o Maracanã lotado. Aí foi uma coisa incrível, né? Você estava também? Sim. Toda vez que a gente ia pra lá, era realmente de arrepiar, porque são lembranças maravilhosas. A gente via as pessoas, gente, parecia... Era um coral, né? Não vou colocar assim, tão gigantesco que você ficava... Nem você conseguia cantar. Nem você. É verdade. Olha. Era um lance incrível. Olha que engraçado isso. Luciano não é irmão da Patrícia? Gente, eu pensava que era. A Ellen, ele via... Não somos irmãos. Mas é porque vocês são branquinhos, cabelo pretinho, né? Eu acho que é por isso. É parecido. É verdade. E a Ellen ainda fala aí, ó. Meu crush, era o Luciano. Que coisa fofa, essa galera. Eu sou da época, viu, André? Eu sou da época em que cruxa era um refrigerante de laranja. Eu não, viu? Nós somos dessa época. Tudo mudou agora. Na nossa época, a gente falava, era nossa paquera. Era nossa paquera. Olha aqui o Nando Vieira. Olha que curiosidade. Vocês chegaram tendo amorico? Vocês eram crianças. Sim. Sério? Sim. Olha que legal. Mas bem infantil mesmo, assim. Era uma coisa... Era uma coisa bem, né? Acho que foi o grande relacionamento inocente que eu tive na minha vida. Foi com a Pathy, assim. Ai, que coisa linda. Nós somos mais amigos do que com outra coisa, assim. Mais dele. Ai, que coisa fofa. Eu não sabia não, tá vendo? A galera é ligada, né? O pessoal tá pedindo aqui, ó. A doutora... Ai, canta essa música, amei. Pede pra cantar Dona Felicidade. Você canta um pouquinho? Essa música é linda demais. Daniela. Doutora Daniela. Doutora Daniela. Será que eu lembro? Ah, imagina. Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel. Mostra no papel aonde encontrar a tal da Dona Felicidade. Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês. Mas parece que ninguém sabe aonde a felicidade resolveu de vez morar. Até que um anjo me diz, né? Até que um anjo me disse, que ela existe, que é tão fácil encontrar. Bem lá no fundo do peito, um amor é feito. É só você se entregar e você vai ser muito feliz. É só na vida acreditar. Ah, que delícia. Já emenda que você tá aí, já emenda que você tá aí, mó galera que pediu o He-Man. O He-Man não tem jeito, né? Cara, eu amo essa música. O He-Man é o primeiro heavy metal infantil. É verdade. Não é? O primeiro... É metal. Total. É uma coisa meio viking, né? É. É uma coisa meio viking. Eu curto o He-Man também. Eu gostava mais do Thundercats, porque eu gostava mais do desenho. Entendi. Era questão de desenho. Não era questão... É. Hoje eu tenho umas coisas a ver com umas coisas estratégicas, mas eu gostava mais do Thundercats. É assim, né? No mundo de eterna, bem distante daqui, na luta pela paz um guardião vai surgir. A força e a coragem, ele nasceu para o bem. Os músculos de aço, nosso herói é He-Man. A ponta para o céu, a sua espada brilhar. E entre raios e trovões, um campeão nascerá. Pacato o seu tigre, vira o gato guerreiro. Na luta da justiça se entrega por inteiro. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos, amigos. Unidos venceremos a semente do alvo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Rindo, vem! Como o alvo, o alvo. Eu amo essa música. Adoro. Essa pessoa nas festas, assim, que a gente faz os shows, a gente canta meio que numa pegada mais rock'n'roll, assim, quando faz com a minha banda. É, você pega lá. Eu lembro. Cara, tu lembra aquele show que a gente foi fazer? A gente viajou para Natal. Foi. Foi Natal. Fortaleza. Natal, Fortaleza. E Teresina. E Teresina. Lembra. Não necessariamente nessa ordem. É, não só essa ordem. Mas acho que foi isso. É, não foi nessa ordem. Foi. Mas sensacional. Você, Trem, eu, Paquitas, eu representando o Paquitas, o Conrado, o Afonso dominó, éramos nós quatro. E o Fofão. Era vinte e poucos anos, não era isso? Hã? Era vinte e poucos anos. Teve uma festa vinte e poucos anos em Fortaleza também. Isso, em Fortaleza. Sensacional. O Joãozinho pede fechou aquela festa maravilhosa. Tinha vinte mil pessoas. Aliás, beijo para o Joãozinho. Beijo, Joãozinho. Lembra, meus queridos amigos de Fortaleza? Querido. Putz, tinha vinte mil pessoas. O negócio assim, é... É, surreal. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E o Fofão. Sensacional. O Norival. E o Fofão, um saudoso Pessine. Pessine. Cara, e tu lembra que a gente estava no camarim e as pessoas queriam bater foto com ele? Ele não aguentava mais. Estava muito calor com a máscara. Não aguentava com a máscara. Tu lembra dessa história? Nossa, lembro. E ele falava, tadinho, gente. E ele foi... Não, ele era sensacional, né? Sensacional. Ele era sensacional. Olha, a gente já viveu muita coisa boa, né, gente? Já. E ele imitando um patropi dentro da van. Não, a gente pediu não foi imitado. É tudo a gente pediu. Eu tava com uma roupa. Cadê o patropi? Ele, pô, meu. Para com esse negócio, meu. Meu, a gente ria muito sensacional. A gente pedia, é verdade. A gente pedia. Ô, Lu, o pessoal falou aqui de uma música que eu não tô lembrando. Golfinho, que fala de golfinho. Nossa senhora. Isso é do... Nossa. Isso é do Clube da Criança. Olha. Essa é... O pessoal aqui falou. Vários pessoas falaram dessa música. Ah, meu Deus. Eu não sei se eu vou lembrar. Andando um prém. Flipe, meu golfinho, amigo. Eu quero ir junto com você Acho que era isso. Pra ver Que lindo é o fundo do mar Subir Nas suas costas viajar Boa Já não lembro mais a letra agora. Não, essa música é muito antiga. É brincar No navio que atracou no mar E vem lá E você vai ter que me levar Flipe, meu golfinho, amigo Eu gosto tanto de brincar com você Flipe, meu golfinho, amigo Não é tão lindo da gente se ver Não tá contigo Eu não lembro mais. Já não, mas já desfez a galera aqui. A galera tá falando Flipe, Flipe, o pessoal lembra, lembra muito. Ô, Lu, deixa eu te pedir uma coisa. O Instagram tem sido bem grato comigo que tem passado a minha live dos 60 minutos. Só que eu fico com medo dela cair. Eu posso encerrar essa? A gente volta pra você cantar mais uns pedacinhos E aí a gente encerrar nosso bate-papo Porque demorou, né? Da gente poder conseguir. Pode, Su? Pode? Qual? Tá bom, ó. Vou encerrar essa, gente, pra gente salvar essa live. Ó, continuou, mas eu fico morrendo de medo de cair. E aí a gente volta de novo. Então, tamo aguardando vocês de novo, ok? Tamo voltando, hein? Segura aí. Pera aí. Galera, volta, ok? Que eu fico com medo da live cair. Mas ela tá segurando. Tô voltando. Vou encerrar essa e a gente volta pra cantar.